Que Deus abençoe povo de Deus, bom dia Rio de Janeiro, podemos dizer bom dia Brasil e por que não dizer bom dia todo o povo que está nos acompanhando diariamente através dessas grandes campanhas aqui no Youtube nós estamos já mais um dia da campanha faz um milagre em mim e eu tenho certeza que neste momento a mão do nosso Deus está estendida para garantir vitória não somente para você mas também para toda sua querida e amada família Jesus disse na sua própria palavra chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós Ei queridos irmãos eu tenho uma palavra do coração de Deus para você que neste momento acordou triste, desesperado, não sabe mais o que fazer Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que está no livro de Salmos 30, 30 no versículo 5 que a Bíblia diz O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã Você está entendendo o que Deus está falando com você? O choro só pode durar uma noite A alegria do Senhor repousará neste novo dia que está começando Neste novo dia que está surgindo Eu já vejo a mão de Deus cuidando de você Eu já vejo a mão de Deus cuidando da sua casa Eu já vejo a mão de Deus cuidando da sua família Eu já vejo a mão de Deus trabalhando em prol da sua vida E com toda certeza você que estava desesperado, aflito, necessitando muito de uma resposta de Deus O momento é agora de você clamar, de você buscar, de você pedir, apresentar a Deus Porque só tem um que pode aliviar a sua dor O nome dele é Jesus de Nazaré Ei meu querido irmão, quando Jesus ele vem para julgar a causa de alguém Não tem homem que impeça, não tem capeta que impeça E hoje eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida Deus vai abençoar a sua casa Deus vai abençoar o seu lar Deus vai abençoar a sua família Deus vai abençoar você que neste momento está nos acompanhando Desejando um novo tempo, desejando uma mudança para a história da sua vida Esse é o momento Esse é o momento Por que pastor? Porque Deus já está vendo o teu sofrimento Tudo é possível aquele que crê Jesus deixou esta palavra Tudo é possível aquele que crê Porque ele sabia que neste presente séculos em que nós estamos vivendo Muitas pessoas ficariam um pouco desequilibrado na fé É, no livro de Marcos capítulo 9 e no versículo 23 Jesus ele vai dizer Se podes, disse Jesus Tudo é possível aquele que crê E eu tenho certeza que esta palavra Ela vai trabalhar na sua mente e no seu coração Porque são muitas pessoas que estão neste momento cabisbaixo Porque perdeu o emprego Cabisbaixo porque está hospitalizado Cabisbaixo porque não deu certo O que você estava estudando, planejando para fazer Muitas pessoas neste momento estão enfrentando grandes muralhas Grandes barreiras Pessoas que estão pensando em jogar tudo para o alto Desistir da vida, abandonar tudo Não faça isso não Você não pode parar agora Olha quantos passos você já deu Olha quantas vitórias você já conquistou Olha quantas batalhas você já venceu Olha quantas batalhas você já venceu Eu sempre digo para as pessoas Você só pode olhar para trás para ver Quantos passos você já deu para chegar até aqui Você não pode olhar para trás e sentir saudade do que já passou Não, porque o nosso Deus é Deus presente E se houver futuro ele vai continuar sendo o Deus que prepara bênçãos para a sua vida Porque o nosso Deus ele sabe de tudo E a Bíblia diz o amanhã pertence somente a Deus Por isso que eu falo Você não pode parar cada dia que você para Se entrega ao desânimo Se entrega à tristeza Se entrega à angústia O inimigo está aplaudindo Mas se você levantar a sua cabeça E começar a se movimentar O inimigo vai ficar desesperado O diabo fica desesperado Quando vê uma pessoa se levantando Porque a Bíblia diz que ele veio Para matar, roubar e destruir Mas Jesus disse Eu vim para trazer vida E vida com abundância Vida com abundância E eu tenho certeza Que neste momento O meu Deus está trazendo vida Com abundância para a sua vida Portas irão se abrir através desta oração Correntes irão se quebrar através desta oração Deus vai abençoar o seu dia Pode se preparar Porque eu creio que na oração da noite Do Salmo 91 Às 22 horas Eu já ouvirei testemunhos de pessoas relatando Que foi abençoado por Deus Vamos falar com Deus Vamos falar com Deus Eu gostaria de fazer uma pergunta para você Qual foi a última vez que você disse Eu posso Isso não é algo Que as pessoas costumam fazer no seu dia a dia Na verdade Olha lá Na verdade a maioria delas Só enfatizam suas limitações Eu não posso São muitas pessoas que utilizam isso Eu sou um nada Eu nunca fiz nada Eu nunca fiz nada Que vida ruim Para que eu nasci Nasci para sofrer Elas concentram seus defeitos Mas a Bíblia deixou muito claro Que tudo é possível Aquele que crê É isso mesmo Se você crê em Deus E obedecê-lo Você verá Suas promessas se cumprir Viva pela fé em Deus Renovará suas forças Para viver muitos anos ainda Em sua presença Você não precisa saber Como será O dia de amanhã E nem mesmo Como se encontrar Uma saída Para os seus problemas Apenas creia Que mesmo com as suas falhas Deus continua sendo fiel E você experimentará milagres Por isso lance fora Toda dúvida Toda incredulidade Que não estejam de acordo Com a palavra de Deus Escolha hoje mesmo Ser fiel A Deus Mesmo que ninguém queira Muitas pessoas Ficam esperando Os familiares Irem para a igreja O marido Ou a esposa Mudar de vida Mas se você Quer transformação Comece por você A salvação É individual E você deve aproveitar Enquanto é tempo A porta de Jesus Ainda está aberta Porém um dia Ela vai fechar Isaías 55,6 Diz Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai Enquanto está perto E nós vamos falar com Deus Neste momento Você que ainda não é inscrito No canal Se inscreve agora Compartilhe esta palavra Que Deus colocou No meu coração Para você Semear o coração De alguém Alguém precisa Ouvir isso Alguém precisa Ouvir isso Muitas pessoas Diz Eu não posso Eu sou Um nada Eu nunca Fiz nada Que presta Na vida Você vai mudar A partir de agora Porque você vai Bater no peito E vai dizer Eu posso Eu posso Eu posso Porque em Marcos Capítulo 9 Versículo 23 Está dizendo Tudo É possível Aquele que crê Você crê que Deus pode Até o final deste dia Entregar uma grande vitória Para a sua vida Então você vai compartilhar Nos grupos de WhatsApp Agora esta oração Você vai compartilhar Com os teus amigos Com os teus conhecidos Com o maior número De pessoas Que você pode compartilhar Você pode compartilhar Lá no seu Instagram Pode me marcar Que eu vou Replicar Essa publicação Sua Para que todos Possam ver Que todos Estão orando Em um só propósito Nesse tema Faz Um milagre Em mim Muitas pessoas Sendo curadas Olha aqui Está dizendo aqui A nossa irmã Sueli Pastor Eu tinha um tumor Canceroso No pescoço Pastor Pastor Esse tumor Me incomodava Até para me alimentar E através desta oração Pastor Todos os dias Eu estou aqui Pastor Eu recebi o meu milagre Até os médicos Ficou assustado Quando eu Retornei aos médicos Que já ia começar A quimioterapia Eles informaram Que não precisa mais Porque o caroço Desapareceu Pastor Pelo amor de Deus Não pare esta campanha Olha aí Mais uma senhora Dizendo Pastor Eu me chamo Maria Soledade Eu sou do Rio Grande do Sul Pastor Eu quero relatar Também o meu testemunho Meu filho estava Desempregado Há seis anos E através desta campanha Pastor Estava procurando Algo para alimentar A minha alma Eu acabei Clicando Nesta oração Eu orei O primeiro dia Eu clamei O primeiro dia Eu orei O segundo dia No terceiro dia Levantando a carteira Do meu filho Hoje ele está Trabalhando Para a glória De Deus Olha a nossa irmã Catarina Que lá do interior De São Paulo De Jundiaí Ela está dizendo Pastor Eu oro com o Senhor Todos os dias Eu tinha artrose Pastor Nos meus dois joelhos Pastor Era algo insuportável Estava tomando Morfina Para as dores Hoje eu estou curada Pastor Voltei a fazer Os meus trabalhos De casa Os meus serviços De casa Pastor Eu sou uma outra Pessoa Depois desta campanha Olha quantas pessoas Relatando Mais testemunhos Nós vamos orar agora Porque a próxima pessoa A relatar é você Se inscreve no canal Se está sendo uma bênção Para a sua vida Pode ser bênção Na vida de mais alguém Esta oração Faz um milagre em mim Você pode levantar Essa hashtag agora Faz um milagre em mim Já deixa o seu like Já deixa o seu joinha E vamos Vamos compartilhar São muitas vidas Que estão esperando Esta oração E eu tenho certeza Que vai acontecer Um grande milagre Agora neste momento Maravilhoso Eterno Soberano Deus Eu me coloco agora Na tua presença Meu pai Para apresentar Vidas Que não estão Suportando Mais as dores Meu Deus Quantas pessoas Que teve um dia Terrível Meu pai Estão Estão Meu Deus Neste momento Meu pai Desesperada Senhor Meu Deus Necessitando É de um milagre Das mãos Do Senhor Eu tenho certeza Meu pai Que muitas pessoas Vão relatar Relatar Que foi curado Relatar Que foi transformado Relatar Que foi liberto Que foi curado Meu Deus Pelo toque Das suas mãos Porque as tuas mãos É poderosa Para fazer O que as mãos Do homem Não fez Meu Deus Um novo dia Nós estamos Começando E uma nova etapa Deste novo dia Meu pai Meu Deus Apenas Meu pai Poucas horas Deste começo Deste dia Eu já estou Estou vendo As tuas mãos Agindo Em prol Desta vida Age Meu Deus Agora Em prol Destas vidas Que estão Em outro país Lá nos Estados Unidos Meu Deus Pessoas Que estão Na Rússia Na África Pessoas Que estão Meu pai No Japão Na Coreia Pessoas Que estão Orando Comigo Agora Meu pai Meu Deus Quantas pessoas Estão mandando Os seus testemunhos Meu pai E estão informando Pastor Estou orando Também Meu Deus Eu oro Senhor Por esta pessoa Que não quer mais Sofrer É uma queimação Meu pai No estômago É uma enfermidade Meu Deus É uma doença Que está no corpo Desta pessoa Há anos Há meses Meu pai Que está acabando Com a vida Desta pessoa Meu Deus Ela está orando Comigo agora Ela está clamando Comigo agora Porque ela crê Meu pai Que a última De uma palavra Não vem do homem Mas vem do Senhor Eu apresento Meu Deus Os nossos irmãos Ali da Noruega Meu pai Eu apresento Meu Deus Os nossos irmãos Que estão em outros Países Meu Deus Que já mandou Senhor Até mesmo Senhor O seu pedido De oração Ó meu Deus Eu levanto agora O meu caderno Da oração Senhor Para apresentar Os meus filhos Na fé Meu Deus Eu oro Agora Senhor Meu Deus Por esta irmã Que está lá Na Escócia No Reino Unido Meu pai Clamando Meu Deus E precisando De um milagre Para a sua família Meu Deus Quantas pessoas Que trabalham autônomo Meu Deus Estão perdendo Tudo Senhor Mas eu creio Que nesta oração Ó O Senhor Já está movendo As tuas mãos E ajudando Os trabalhadores Abre portas Meu pai Traz Meu Deus Um milagre Que este homem Tanto almeja Que esta mulher Tanto almeja Receber Das mãos Do Senhor Entra Meu Deus Nesta peleja Entra Meu Deus Nesta batalha Entra Meu Deus Nesta guerra Senhor E faz Meu Deus Um grande milagre Na vida Daquele que clama Na vida Daquele que pede Na vida Daquele que invoca Meu Deus O seu nome Meu Deus Eu oro Por esta pessoa Que até hoje Sente saudade Meu Deus Daquele parente Senhor Que já se foi Meu Deus Quantas pessoas Meu pai Meu Deus A dor da saudade É muito grande Esta pessoa Que faleceu Meu pai Deixou uma saudade Muito grande No coração Desta esposa Desses filhos Eu oro Meu Deus Agora Pedindo para o Senhor Colocar as tuas mãos Senhor E repreender Meu Deus Agora Esses pensamentos Contrário Esta tristeza Que tenha assolado Meu pai O coração Desta pessoa Eu oro Meu Deus Agora Com esta vida Meu pai Meu Deus Que perdeu A fala Senhor Que perdeu Movimentos Do seu corpo Meu Deus Ela está Senhor Necessitando É agora Do teu milagre Devolve Meu pai A saúde Para esta pessoa É a tua palavra Se cumprindo Meu pai Como está escrito No livro De Isaías Meu Deus Quando o Senhor Diz que viria E levaria Sobre si As nossas dores As nossas Enfermidades E o castigo Que nos traz A paz Estaria Sobre o Senhor E pelas suas Pisaduras Nós seríamos Sarado Sara Meu Deus Esta terra Sara Meu Deus Esta pessoa Que está doente Meu pai Que está aflita Meu pai Que está desesperada Senhor Angustiada Sem saber Do que fazer Da sua vida Mas eu acredito Meu Deus No poder Da tua palavra Eu acredito Meu Deus Que ainda hoje Vai acontecer Milagres Vai acontecer Milagres Que vai marcar A história De vida Desta pessoa A história De vida Deste homem Meu pai A história De vida Desta mulher Senhor Que é dependente Do Senhor Ela depende Do Senhor Para tudo Meu pai Esta viúva Esta vovó Este vovô Meu pai Este jovem Meu Deus Esta jovem Que está orando Comigo agora Oh meu Deus Estão esperando Um de repente Do Senhor E este de repente Vai chegar agora Para curar o câncer Para trazer Meu pai Alegria Para esta casa Para trazer Um refrigério Para esta família Ó Deus Ó Deus De poder Ó Deus De graça Ó Deus De misericórdia Ó Deus Que faz O que o homem Não feias Eu já vejo Pelos olhos Da fé As muralhas Caindo por terra O inimigo Saindo Meu pai E o teu nome Sendo glorificado Defende Meu Deus A causa Do teu povo Entra Meu Deus Agora Senhor Dentro desta casa Meu pai Dentro deste quarto Esta pessoa Meu Deus Que está desesperada Meu Deus Ela não tem mais motivo Para viver Por isso Que ela se trancou Dentro deste quarto Mas eu creio Meu pai Que eu me coloco Na tua presença Honra Meu Deus O teu povo Honra Meu Deus Agora A fé Deste homem A fé Desta irmã Meu pai Neste momento Neste momento De oração Eu creio Senhor Que este batalhão Que está orando Comigo Neste momento Entendeu o propósito Desta campanha Faz um milagre Senhor Um milagre Que o médico Não pôde fazer O médico Meu pai Estudou Estudou Senhor Mas é limitado Bem que ele gostaria Meu Deus De ajudar Ainda mais Esta mulher Mas não pode Meu pai Ele está debilitado Meu Deus O seu conhecimento Meu Deus Ele já fez de tudo Para tentar socorrer Este homem Senhor Ele não consegue Maias Meu Deus Chegou no limite E nós aprendemos Meu pai Que tudo é possível Aquele que crê Ele crê No milagre Senhor Ela crê No milagre Meu pai E é por isso Que está orando Juntamente comigo Move as águas Meu pai Agora Traz a cura Senhor Para este povo Que necessita De um milagre Das suas mãos É milagres E milagres Não se explica Milagres Aceita E testemunha Nós vamos ver Meu pai Esse povo Testemunhando Que valeu a pena Entrar neste grande Clamor Honra Meu Deus Aquele que clama Honra Meu Deus Aquele que pede Honra Deus Aquele que invoca O teu nome Meu Deus Como diz o salmista Clamei ao Senhor E ele ouviu O meu clamor Ó Deus De misericórdia Tira Meu Deus Este pensamento Maligno Tira Meu Deus Este pensamento Diabólico Que tem tomado A mente Desta pessoa Que tem tomado A mente Deste homem Senhor Que tem tomado A mente Meu Deus Deste jovem Meu Deus Eu creio No milagre Eu creio Na cura Senhor Eu creio No grande Mover Das tuas Mãos Eu creio Senhor Que o Senhor É poderoso Para colocar As tuas Mãos E destruir Meu Pai Os laços De Satanás Tira Meu Deus Do caminho Desta pessoa Tira Meu Deus Da casa Desta pessoa Tira Senhor Este embaraço Diabólico Este embaraço Maligno Meu Pai Que vem lutando De dia E de noite Contra a fé Desta pessoa Meu Deus Eu creio Que neste momento De oração Senhor O Senhor Já está Trabalhando O Senhor Já está Salvando O Senhor Já está Meu Pai Entrando Para honrar Honra Aquele que Clama comigo Honra Meu Deus Aquele que Busca Senhor Que pede Neste momento Meu Pai O milagre Das mãos Do Senhor Entra Meu Deus Nesta casa Entra Meu Deus Neste lar Senhor E faz O que o homem Não pôde Fazer Oh Meu Deus Eu já estou Vendo Pelos olhos Da fé Senhor Todo mal Sendo Repreendido Agora Pelo toque Das suas mãos Ordena Ordena Vitória Meu Pai Ordena Cura Senhor Ordena O grande Livramento Ordena Meu Pai A transformação Para a vida Desta pessoa Para a casa Desta pessoa Meu Pai Que clama Juntamente Comigo Oh Deus Que move As mãos Para curar Oh Deus Que move As mãos Para libertar Oh Deus Que move As mãos Para transformar Transforma Meu Pai As lágrimas Que esta mulher Tem derramado Meu Deus Ele entrou Na Tua presença Ela entrou Na Tua presença Crendo Meu Pai Que todo mal Já caiu Por terra Eu creio Senhor Que através Desta oração Meu Pai O Senhor Vai fazer milagres O Senhor Vai trazer Meu Pai Meu Deus A grande bênção Para a vida Desta pessoa Para a vida Desta família Para a vida Deste homem Meu Pai Olha aí Meu Deus Surpreende Este povo Surpreende Meu Deus Agora A vida Desta mulher A vida Deste povo Meu Pai Que está orando Comigo Tira todo o mal Agora Tira Meu Deus Todo o pesadelo Do inferno Meu Deus Esta pessoa Que carrega Um medo Muito grande Dentro do seu coração Carrega Meu Pai Uma insônia Mas agora Nesta oração Eu já estou vendo Meu Pai O diabo Caindo por terra O milagre Chegando Senhor Através Da oração Traz um alívio Meu Pai Para a vida Dos teus servos Que estão orando Para a vida Das suas servos Que estão orando Neste momento De oração De momento Senhor Necessitando muito De uma resposta Do Senhor Entra Meu Deus E peleja Entra Meu Deus E batalha Entra Meu Deus E livra Entra Meu Deus E atende Senhor Atende O pedido Deste povo Atende Meu Deus O pedido Desta mulher Atende Meu Deus O pedido Daqueles que estão Necessitando De uma palavra Meu Deus Que não virá Do homem Mas virá Do Senhor Livra Meu Deus Agora Ordena Meu Deus Agora E traz Uma grande Vitória É o que eu te peço E te agradeço Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus A esta oração Que move As mãos De Deus Você que orou Comigo agora Creia no milagre Creia no milagre Das mãos de Deus Porque eu vi As mãos de Deus Trazendo vitória Para a sua vida Você que estava chorando Você que estava Se lamentando Você que não estava Suportando mais A batalha Que você está Enfrentando Agora você é Mais do que vencedor Pode se preparar Para vencer Pode se preparar Porque eu via A mão do meu Deus Entrando em ação Começou tocar De uma forma especial Todo mal Que te oprimia Já não oprime mais Todo mal Que estava no seu caminho Já caiu por terra E a mão de Deus Já começou a trabalhar De uma forma especial Toda inveja Já caiu por terra Toda angústia Já caiu por terra Os laços do inimigo Já caiu por terra Agora é só vitória Agora é só vitória Vitórias E mais vitórias Milagres E mais milagres Das mãos do nosso Deus Compartilhe esta oração Agora Envie para os teus amigos Porque eu tenho certeza Eu tenho certeza Que nesta oração Deus começou a pelejar De uma forma especial Levante a sua cabeça Corre para os braços De Jesus Porque só tem um Que pode trazer alívio Para a sua dor O nome dele É Jesus de Nazaré Jesus diz na sua palavra Tudo o que pedires A Deus crendo Deus te concederá Desperta a sua fé E venha se unir Juntamente conosco Logo mais No horário das 22 horas Eu volto orando com vocês Mas não se esqueçam 11 da manhã Minha esposa estará Orando com vocês E no horário das 18 e 30 Ela volta mais uma vez Clamando juntamente com vocês Lindo o que Deus está fazendo Através desta oração Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Para vocês Deixa eu perguntar Para o Senhor E para a Senhora Você já compartilhou? Ainda não? Então compartilhe agora mesmo Você já enviou Para os seus amigos? Ainda não? Então envia agora mesmo Eu te pergunto agora Posso te adotar Como meu filho na fé? Você que está me ouvindo Está sem pastor Você que está aí Praticamente Desesperado Abandonou Jesus Não deveria ter abandonado Posso te adotar Como meu filho na fé? Posso mesmo? Meu Deus Quantos filhos Eu já estou tendo Eu já estou aqui Com quase 3 mil nomes No livro Eu vou acrescentar Mais o nome de vocês Pode mandar agora No Instagram Pode lá no Instagram Pastor Rivair Pastor Rivair Eu vou responder vocês Tá bom? Deus abençoe Que Deus abençoe O seu dia Você pode levantar As suas mãos Que eu vou deixar Uma profecia de Deus Para você Posso? Então levanta as suas mãos Aonde colocar os seus pés Prosperará E aonde colocar as suas mãos Abençoado será Eu profetizo agora Uma benção Para a sua saúde Uma benção Para a sua família Uma benção Para o seu emprego E uma benção Para a sua família Posso ouvir um amém? Que Deus abençoe Compartilhe Que Deus te guarde De agora Para tudo sempre